Ó, eles se separaram, mas a relação de amizade e respeito parece permanecer, né? Será que existe essa possibilidade, a possível volta dos atores José Loreto e Débora Nascimento? Coloca aí. Os atores José Loreto e Débora Nascimento engataram a relação em 2012 durante as gravações da novela Avenida Brasil. Em 2015, oficializaram a união. Imaginavam esse desfecho? Família, filha? Ah, nunca, nunca. Primeiro nós começamos com uma amizade muito bonita, confidentes. Em 2018, nasceu a única filha do casal. Em 2019, o relacionamento chegou ao fim. O motivo teria sido traição por parte do ator. Em entrevista, José Loreto revelou que depois da separação, decidiu morar perto da ex-mulher para poder ficar com a filha. Eu escolhi morar perto da Débora, né? A gente se separou, a gente está numa casa, 200 metros de uma casa da outra, então assim, né? Pela Bela. Pela Bela, eu tenho os meus dias, ela tem os dias dela, mas eu falo assim, veja todos os dias, veja nos meus dias, deixa eu ver, não quero, não me tira esse, sabe? E não quero te tirar esse prazer de, lógico, vai ter momentos que não dá para dividir a criança no meio. O que será que a Porta do Futuro reserva para Débora Nascimento e José Loreto? O Roberto, o casal bonito, mas agora parece que já achou um outro homem bom, né? Esse Rio de Janeiro, eu acho que eu vou passar no Rio, né? Que o negócio está animado lá. Mas e aí, o casal dançou? Então, com tudo isso que o Filipe falou, né? O que está tudo acabado, que um já está com o outro, o outro com o outro, espiritualmente eu recebo a seguinte mensagem. Eles são almas gêmeas e eles vão voltar, eles vão brigar pelo amor deles. Será que voltam? Te dou certeza. Eles têm uma filhinha, né? Eu também acho que eles voltam. Me cobre. Então você acha que eles voltam? Lógico, voltam porque são almas gêmeas. Isso tudo é muito pequeno diante do sentimento dos dois. Mas volta em 2020? É, 2020, no final de 2020, eles voltam. Eles vão brigar muito por eles. Então tá bom, então a porta para eles como casal aberto. Sim, vão recuperar isso. E profissionalmente, profissionalmente os dois? Muito bom para ele. Para ele. Melhor para ele do que para ela. Porque ela sentiu muito mais do que ele. Ela sofreu muito mais do que ele. Olá gente, eu não fui bem. E aí E aí Obrigado.